Obrigado, obrigado Rodrigo, obrigado Gacês, obrigado Testinha, ex-prefeito, a nossa secretária de esporte Terezinha, ao nosso deputado Sador Alcides Amazônia, que é um filho já dessa terra aqui, muito querido, cidadão poense, espero um dia, Alcides está junto com você lá de lado, a ser cidadão poense também. Obrigado ao nosso vereador Arido Posto, que está aqui também, representando a cidade de Suzano, ao nosso vereador Tonho, aqui da cidade de Poá, e a todos os auxiliares aqui da Prefeitura. Estou aqui representando a frente parlamentar mista do Congresso Nacional de Combate ao Crack, que vocês viram aqui, a logomarca que foi feita pelo Romero Brito, e a vocês, eu estou muito feliz de estar nessa chuva, celebrando esse dia municipal de combate ao crack, nessa caminhada que já é uma caminhada histórica, de quem? Dos estudantes ou não é, gente? É ou não é dos estudantes de Poá? É dos estudantes da escola municipal Berta Corrêa e Casacruz? É da escola... Elisão Jorge! É da escola Paulo Beduardo! Olímpio Eder! É da escola... Padeu Stáquio! É da escola Elisio Glebe! Eu quero ver quem grita mais alto, hein? Quem grita mais alto! Sibélia! É da escola Sibélia! É da escola Nancy Cristina do Ciro do Canto! De Pequempoé! É da escola Helena Loureiro Rossi! É da escola Berta Corrêa! Agora eu quero ver quem grita mais alto! Olímpio Eder! Olímpio Eder! Olímpio Eder! Olímpio Eder! Peixinha, Peixinha Olê, 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 olá Peixinha